Posso conversar na ordem? Cheguei bem peso agora. Tá tudo tranquilo. Não, não. Ó, arrumei uma boca pra ganhar dinheiro. Isso! Quanto a edadar, tá bonito. Daiane, você vota em mim? Posso. Posso confiar, leitor? Então segura lá. E você não botar pra ele? Ficar com o biomata, cara. Óbvio, lá em monte de escravo, mata só de cor, criancinha, ou então idoso, viu? Você se encaixa em algum desses perfis aí? Não, não. Então volte logo pro trabalho. O Douglas é o gerente gerado, ele é meu braço direito, você é o pastor, eu sou o manda-chuva. E agora a Gina vai dar todos os recados do meu emprego com essa nova funcionária. Beleza? Bora, Gina. . 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 Oh, my God!